Música Concluída a primeira etapa das obras do Complexo Ayanguera, São Paulo ganha duas novas pontes. Um benefício para mais de 100 mil motoristas que passam diariamente pela ligação em direção ao interior do estado. Nós estamos construindo sete entre pontes e viadutos. Sete, sem falar de obras da estrada. E hoje estamos inaugurando duas dessas pontes. O investimento total neste complexo é da ordem de 410 milhões, 410 milhões de reais, para a gente ver como é caro correr atrás do prejuízo na área de transportes, para facilitar o trânsito. Mas, ao mesmo tempo, o ganho que isso vai trazer para o futuro, de economia de tempo, de conforto e de economia objetiva, em termos de dinheiro, principalmente pelo desgaste dos veículos e a poluição que está sempre associada ao engarrafamento. É uma economia ambiental, portanto, também. Era ruim, estou sempre passando por aqui. Agora eu creio que vai melhorar. Vai melhorar bastante o trânsito, tanto da Ayanguera como da Marginal. As obras, agora concluídas, foram iniciadas em abril de 2007. Uma das pontes liga a Marginal do Rio Tietê, sentido Castelo Dutra, a Via Ayanguera. A outra liga o bairro da Lapa, na zona oeste da capital, a rodovia. Uma obra de caráter estadual e de responsabilidade do governo do estado, com o apoio da prefeitura, com algumas ações, ela vai liberar o bairro, principalmente os bairros aqui da zona oeste, que estão no seu entorno, do tráfego de veículos, portanto, melhorando sensivelmente a qualidade de vida. Quando tivermos mais duas neste ano, vai melhorar mais ainda. E quando completar no ano que vem, esse vai ser um pedaço sem engarrafamento. Pode anotar e filmar o que eu estou dizendo. Não vai ter mais engarrafamento aqui. Não vai ter mais engarrafamento aqui.